Um funcionário da Cenibra morreu na manhã dessa quinta-feira após tentar abrir um portão de acesso da empresa e o portão cair sobre ele. Olha que acidente estranho! A vítima tinha 61 anos e morava em Santana do Paraíso. Gisele, minha filha, o que é isso? Ô Nico, e detalhe que este é o segundo acidente de trabalho envolvendo funcionários da Cenibra e dentro da área da empresa. Recentemente a gente falou de uma queda, agora a gente fala desse portão que caiu sobre este funcionário, o Hudson... Perdão, vou achar o nome dele aqui. O Hudson, ele... Marcos Gonçalves, de 61 anos, ele residia em Santana do Paraíso e atuava há 11 anos na oficina de manutenção de empilhadeiras. E de acordo com o Cenibra, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O que aconteceu é que o funcionário, ele, ao abrir o portão do local onde ele trabalhava, o portão caiu em cima dele. E em nota, a Cenibra, ela lamenta a morte do funcionário e diz que as causas desse acidente, como tudo aconteceu ali, serão ainda investigadas pela própria empresa. Ele lamenta a morte ocorrida e presta também as condolências aos familiares e parentes do Hudson, Nico. É, a empresa faz essa investigação, esse procedimento administrativo, o que não anula a possibilidade também da Polícia Civil intervir, né? Para saber do que se trata, fazer perícia, é porque é uma coisa muito séria. Recentemente falamos de um acidente de uma pessoa que morreu, agora mais um caso. Em outro setor, outra pessoa, outro evento, aí tem que ensejar a investigação aí. A empresa só falou sobre isso então, né, Gisele? Vai certamente prestar o apoio aos familiares, naturalmente, né? Porque é de prática, de protocolo, é uma grande empresa, né, de repercussão mundial, inclusive, com ações em bolsa de valor. É uma empresa que leva aí a presença dela no mercado de forma tão séria e trata os colaboradores de forma séria. Eu estou entendendo assim, certamente vão prestar todo o suporte aos familiares. E a gente acompanha de perto, viu, Gisele? Qualquer evolução desse caso aí, a investigação sobre isso, você chama a gente aqui no Balanxeral. Obrigado, Gisele Ferreira!